A sessão solene em homenagem ao dia do Exército Brasileiro foi uma proposição do deputado Coronel Azevedo Ao todo, 10 militares foram homenageados O Exército, o braço forte e a mão amiga, cuja missão maior é defender a nossa pátria, o nosso país Por tudo que representa o Exército para o Estado Brasileiro ao longo de sua história A Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, todos os deputados foram unânimes em aprovar esta sessão solene para homenagear o nosso Exército Brasileiro 19 de abril é a data oficial do Exército Brasileiro O dia foi escolhido por um motivo histórico ocorrido no século XVII 19 de abril foi escolhido como o dia do Exército Brasileiro em memória à Batalha dos Guararapes Ocorrida em 1648 no estado de Pernambuco Foram as primeiras ações bélicas no Nordeste Brasileiro contra a invasão dos holandeses Pela primeira vez, brasileiros, brancos, negros e índios se juntaram contra um invasor estrangeiro No caso, a Holanda Então, por isso o Exército identificou esse dia como a sua gênese, como o seu berço O paraibano e comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, que leva o nome do índio potiguar Felipe Camarão, foi um dos 10 homenageados Nós ficamos muito envaidecidos e agradecidos por essa sessão solene da Assembleia Legislativa A Casa do Povo do Estado do Rio Grande do Norte, que homenageia uma das instituições mais importantes do nosso Brasil A médica e tenente-coronel do Exército, Andréia Guimarães, foi a única mulher homenageada na sessão solene Foi uma grata surpresa, todo o reconhecimento, tanto da força como das outras instituições É muito gratificante para o reconhecimento do nosso trabalho, para a valorização do trabalho Não só do segmento feminino, mas da saúde de um modo geral Que isso aí é extremamente importante e nós tivemos dois anos em que isso mais do que se provou A médica é a única comandante mulher do Exército aqui no Rio Grande do Norte Para ela, a data marca também um avanço na representatividade feminina nas Forças Armadas Brasileiras As mulheres, elas cada vez mais estão conquistando o seu espaço Não só no meio civil, mas também nas Forças Armadas Nós começamos em 92 com as mulheres na parte de enfermagem, administração E em 97 com as mulheres já sendo médicas, dentistas, farmacêuticas, veterinárias, eu sou médica No Rio Grande do Norte, o Exército tem vários projetos em execução para a melhoria da qualidade de vida da população O de maior destaque é a do abastecimento de água por meio dos carros pipa Não podemos deixar destacar as diversas missões que o Exército Brasileiro cumpre em solo pontiguar Como a operação carro-pipa, perfuração de poços, recuperação de estradas O apoio durante a pandemia da Covid-19, muito importante E muitas outras ações sociais E aí